Desde que comecei a postar vídeos no Instagram relatando minha volta aos medicamentos, tenho recebido diversos feedbacks e muitas dúvidas surgiram sobre o propósito dos vídeos e as consequências que eles poderiam trazer para a minha audiência. Baseado nesta questão, criei este vídeo para você, que está inseguro ou incerto sobre medicamentos para TDAH e que está buscando algum tipo de resposta ao acompanhar os meus relatos pessoais. Primeiramente, qual o objetivo desses vídeos? Primeiro, mostrar quais foram os efeitos que eu experimentei, sejam os efeitos positivos ou efeitos colaterais. Dois, ajudar na identificação desses efeitos, pois algumas pessoas também podem sentir algo semelhante, independente da idade. Três, ajudar a evitar que o efeito passe desapercebido e, em se tratando de crianças, pode ajudar os pais a serem mais atentos aos possíveis sinais. Como estes relatos não devem ser utilizados? Para tomar qualquer decisão unilateral, baseado na minha vivência pessoal. Cada experiência é única e cada organismo reage de uma forma diferente. Nunca suspenda, altere a dosagem ou retire medicamento sem autorização do seu médico especialista. Caso você sinta algum efeito semelhante ao meu, ou observe em algum parente, retorne ao seu médico e relate-o com detalhes. Este é o único procedimento seguro para receber orientação adequada de como agir. É válido lembrar também que boa parte dos efeitos colaterais que eu citei estão ligados a dois fatores importantes. Primeiro, eu ainda estou dentro do período de adaptação, que pode levar até dois meses. E só depois esses efeitos tendem a se estabilizar ou mesmo desaparecer. Dois, minha rotina de vida é bem diferente da maioria das pessoas. Como trabalho de madrugada, meu processo produtivo depende muito desse horário. Porém, meu psiquiatra me explicou que este horário interfere muito nos hormônios melatonina e cortisol, que são os hormônios do sono. E essas alterações podem influenciar na eficácia e nos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos. Eu, assim como tudo o que é publicado na TDAH Descomplicado, tenho o compromisso de postar um conteúdo relevante que possa te ajudar da melhor forma, sempre de maneira responsável. Assim como eu já citei incansavelmente em vários vídeos, não tenha medo de tentar as soluções disponíveis e propostas pelo seu médico especialista. Tudo o que é oferecido já foi testado e é considerado seguro, inclusive possíveis medicamentos. Caso haja alguma dificuldade de adaptação, o seu médico, e somente ele, poderá fazer as devidas intervenções e alterações se ele achar necessário. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em curtir, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, comente o que você achou sobre ele. Um grande abraço e até logo!